Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui acabou Barcelona 3, Sevilha 0 rapaziada, aqui acabou velho, aqui acabou, Barcelona resolveu a conta no primeiro tempo, também vamos falar do Guardiola falando dos blocos baixos, principalmente contra o Wolverhampton, que é um negócio que tá tirando o sono dele, mas vamos começar com Barcelona, depois a gente falar de Guardiola. Rapaziada, um detalhe, obviamente vai rolar o segundo tempo, mas o jogo acabou, em teoria o jogo acabou, 3x0 Barcelona, pode ser mais 4x5, a gente sabe que o Barcelona não para, o Lewandowski tá com uma fome de jogo, uma fome de gols, entendeu cara? Para você ver a diferença, agora eu vou cutucar, a diferença do atacante, que ainda tem nível Europa, do atacante que só quer saber bater de pênalti. Você viu o Lewandowski? O Lewandowski tá bem fisicamente, movimentando, atacando espaço, marcando pressão, cortando linha, cortando passe, articulando transição rápida, Não fica lá, bota uma rede de trave a trave, esperando um cruzamento e esperando um pênalti cair do céu. Olha a diferença. Cara, a fase do Lewandowski, mas, pra mim, o nome do jogo é o Rafinha. Com todo respeito ao Lamine Mamal, o pessoal tá gostando do apelido aí, Lamine Mamal. Com todo respeito ao Lamine Mamal, que é um puta talento, né, velho? Não preciso falar nada, né? Mas o cara do momento é o Rafinha, velho. Olha que louco, velho. Olha que louco que a gente tá falando. Gente, até o torcedor do Barcelona mais fã do Mamal tem que reconhecer, o cara do momento é o Rafinha. Mano, o Rafinha tá articulando, marcando pressão, atacando espaço, corta contra-ataque, alimenta o Lewandowski, o entrosamento dele com o Lewandowski, pra você ver, cara, aí tem que bater palmas pro Flick. É só você colocar a gente perto do Lewandowski, né, mano? É o que eu falo até do Thiago Mota com o Vlahovic, cara, esses atacantes, tipo o Lewandowski, Vlahovic, que tem, assim, um perfil parecido. Esses caras têm que ter companhia, têm que ter gente chegando, têm que ter gente se aproximando, criando pro cara, levando a bola até o cara. Aí você tem o Anson Fatih até agora, tá fazendo uma partida nível Ferran Torres, né? O Eric Garcia sentiu, né? Sentiu no aquecimento, veio o Fatih, aí traz o Pedro mais recuado, caçado muito bem, o menino Pedro saudável, gente. Eu peço perdão, porque teve uma vez que o Pedro tava se machucando direto, e eu falei, cara, vai chegar um momento que o Barcelona vai ter que pensar em vender o Pedro, porque o cara nunca tá saudável, e a gente vê que o Pedro saudável é diferente, mano. Ele é diferente. Cara, o Pedro saudável é um dos melhores da posição do mundo, e você pode criar que ele é um dos melhores do mundo na função, aí, de segundo volante barra meia, oito barra dez. Se o Pedro tivesse, o Pedro tem um metro e oitenta, né? Se ele tivesse um metro e oitenta e cinco, velho, o Pedro tá, seria, seria um deus. God of futebol, Pedro, God of segundo volante. E o Barcelona tá muito encaixado, os laterais, o Koundé, tá muito bem, o Barcelona marca alto, joga com intensidade, ataca espaço muito bem, e se aproveita. O Barcelona também tá com o clima, o jogo tá vindo pro Barcelona. Pra você ver, o Barcelona corre atrás do jogo e o jogo tá vindo pro Barcelona. É o Peck Fernandes que faz um pênalti, atropela o Rafinha. Parece um trator e o Rafinha malandro também sente o contato e cai, o Rafinha malandro fez a dele, pênalti claro. Lewandowski contra-ataque lá que o Rafinha, eu acho que dá o combate, o Rafinha, o Pedro, o Lewandowski liga. Aí o Lamini mamal toca e o Pedro finaliza dois a zero. Aí outra bola ali, escanteio, bola parada, você vê, tá tudo conspirando a favor. O Lamini, o Rafinha chuta, o Lewandowski faz três a zero. Cara, e o começo do jogo foi bom, foi bom o começo do Barcelona, começou bem. Depois ali, o Sevilha teve os momentos, o Luque Bagrio, bagriando como sempre, toma a decisão. O Luque Bagrio, ele toma a decisão errada e ainda finaliza errado. Manda lá no céu. É o Luque Bagrio, né? Não tem o que falar do Luque Bagrio. Então, o Barcelona fez o dele, pegou um adversário, o Garcia Pimenta tá colocando essas ideias de linha alta aí. Cara, muito complicado, mas esse Isaac Romero aqui, eu acho que existe algo, viu? O Isaac Romero. Existe algo nesse moleque aí, cara. Bom jogador, Isaac Romero. Bom jogador. Bom jogador. Muito forte. Deu trabalho ali, as águas. O Kubácio deu um trabalhozinho ali e tal, mas o Kubácio se saiu muito bem. Pelo que eu tô vendo aqui, o Barcelona já tá modo... Vamos, não vamos se cansar muito, né? Tem um Bayern de Munique na semana e vai ser um jogão, rapaziada. Agora vem dois testes, né? Bayern e Real Madrid no Bernabeu. Depois tem um clássico. Tem, caraca. É três clássicos seguidos, né? Bayern, Real Madrid e o Espanhol, que é o clássico da Cataluña. Mas o Barcelona tá muito bem. O time tá azeitado, atacando espaço, linha alta, intensidade. Um time que coloca muita energia no jogo. Hoje já não teve aqueles começos esquisitos. Ainda é um time que joga com uma linha alta, bem alta. Essa linha alta, ela vai ser testada contra o Bayern de Munique. Vai ser testada contra o Real Madrid. Então eu tô muito curioso pra ver esses jogos. E, cara, no momento, o Barcelona é o favorito da La Liga. É o favorito, entendeu? E, cara, já vinha falando... Eu fiz um vídeo sobre isso. Ah, vai sair amanhã pros membros. Falando de Haaland e tudo mais. Mas o torcedor do Barcelona tem que reconhecer mais a temporada do Inigo Martínez. Entendeu? O Inigo Martínez tá jogando muito, muita bola. Muita bola o Inigo Martínez. E o Barcelona atropelou o Sevilla, fez o dever de casa. Líder isolado. Três pontos do Real Madrid. E, cara, hoje o Barcelona... Agora sim, o Barcelona chega como favorito contra o Real Madrid. Tá jogando bem mais que o Real Madrid, belezinha? Falar em Real Madrid, Barcelona e tudo mais, vamos falar do Guardiola. Olha o que o Guardiola fala. 11 jogadores. Deixa eu converter aqui. Guardi... 18. 18. 16 metros. Caraca, velho. É 18 e, ó... 11 jogadores dentro de 16 metros, entendeu? É difícil. Olha o que o Guardiola fala, ó. 11 jogadores dentro da área ali, ó. Eu acho que ele quer dizer a pequena área, né? Eu não acho que ele tá querendo falar toda aquela extensão ali, né? Eu acho que ele quer dizer realmente toda a pequena área, né? Mas a postura de todo mundo foi brilhante. Nós perdemos aqui temporada passada. Eles foram menos ativos, mas eu vi contra o Liverpool e contra o Chelsea. Realmente, contra o Liverpool, o Wolverhampton deu mais trabalho. Contra o Chelsea, deu trabalho. Só que as transições rápidas do Chelsea, que é um time muito forte da transição, quebrou o jogo. E também foi um belíssimo jogo do Maduike. Mas pra você ver, temporada passada, o City perdeu aí no Molinor. Gente, isso é um debate que eu tô tendo muito com o pessoal do Chelsea. Essa questão dos blocos baixos tá complicado. Gente, ó, o futebol tá ficando mais técnico. O futebol tá ficando mais físico, velho. Físico, correria, ocupação de espaço, fechar, interceptar bola. Então, quando você bota 11 trogloditas, 11 bodybuilders dentro da pequena área, você vai sofrer pra furar, velho. E, cara, vai ter times que vai sofrer mais, como é o Chelsea. Você vê que o Chelsea tem uma dificuldade a mais. Mas o Guardiola e o City, perde o De Bruyne, o Foden e tudo mais. Pra você ver, no segundo tempo, no primeiro tempo, até falei, o primeiro tempo foi bom, o primeiro tempo não foi ruim. O Gundogan tava bem, o Bernardo Silva tava bem. Quando o Gundogan e o Bernardo Silva saíram, que são ali os articuladores, você é excente. Você vê que o negócio trava, já não vai mais. E o três zagueiros. Outra coisa, ainda tem um Q especial do Wolverhampton. Dois, três volantes ali. É três volantes. Dois volantes de muita pegada, que é o João Gomes e o Lemina. Três zagueiros, dois alas. Aí você tem que ter cuidado com dois centro-avantes ali, doido pra explodir. Eu até brinquei. O Wolverhampton não sabia atacar. Ele só queria contra-atacar. Ele não queria atacar. Ele só queria contra-atacar. Pegar o sítio em transição. Pegar o erro. E o Guardiola falou, ó. Bloco baixo. E o Guardiola falou sobre isso. É... Deixa eu botar aqui. Low blocks. Sleep. Guardiola. Acho que ele vai falar... Eu tenho que achar isso, velho. Ele falando sobre isso. É... Cara, eu preciso achar isso, velho. Que é... Que é ele falando que ele perde o sono, ó. É... Que ele perde o sono pensando maneiras de quebrar blocos, entendeu? Quebrar blocos baixos. Pra você ver como é difícil. E ele fala, você bota 11 malucos dentro da pequena área. Cara, é difícil você furar isso. Eu vou achar essa fala. Eu vou achar essa fala do Guardiola. Belezinha? Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve no canal. É nóis. Eu vou achar essa fala.